Em Minas Novas, um homem morreu e dois ficaram feridos na batida entre dois automóveis na BR-367. Já em Carlos Chagas, uma batida entre um caminhão e um carro deixou pessoas feridas na MGC 418, que é uma rodovia perigosinha também, né, Fantoni? É esse acidente sempre lá, né? Muito bem, Nicomédias. Vamos começar pela BR-367 em Minas Novas, no Vale do Jequitionha, onde a batida entre um automóvel e uma caminhonete produziu a morte do motorista do automóvel, do carro. A informação é de que esse acidente aconteceu próximo a Francisco Badaró e, aliás, um dos veículos ia em direção a Francisco Badaró e o motorista disse que, ao percorrer um determinado trecho, ele deparou já com outro veículo em sentido contrário. Na contramão, depois da batida, o motorista do carro, esse carro aí que a gente está mostrando, ele foi levado para o hospital, mas, infelizmente, não resistiu e morreu. Essa é a caminhonete de cor branca. O motorista aí teve ferimentos graves, mas conseguiu escapar. Então, esses são os detalhes desse acidente no Vale do Jequitionha.